Estou aqui na Brigadeira Automóveis, no segundo piso do Shopping do Avião, na Babita Camargos 1295, a loja mais doce do Shopping do Avião, gente. E o Guilherme preparou pra gente algumas ofertas que eu vou apresentar pra vocês agora. Começando por esse Peugeot maravilhoso, ano 2015, ele é Active. Gente, esse carro tá impecável. Ele é 1.5 Active Pack 208 por apenas R$ 41.900. E agora a gente vai pro lado dele, mostrar pra você o Honda City 1.5 Flex automático. Ano 2014 por apenas R$ 59.900. Tá barato demais, gente. É um Honda City. Agora tem estrada, essa estrada, o Workin CS, R$ 59.900 do ano 2016. Vai trabalhar? Essa é a melhor opção. E pra encerrar, a gente vai de HB20. O HB20 maravilhoso. Esse HB20 é R$ 2.021 por apenas R$ 65.900. É o HB20 Vision aqui no segundo piso do Shopping do Avião, aqui na Brigadeiro Automóveis, pra você comprar esse carrão. E todo estoque rechado. Vem conferir, vem conversar com o Guilherme. Ele tá esperando a sua visita. Brigadeiro Automóveis, corre pra cá. Vem conferir, vem conversar com o Guilherme. Vem conferir, vem conversar com o Guilherme. Vem conferir, vem conversar com o Guilherme.